Música Oi cara de boi, tudo bem com você? Pra matar a saudade trouxe hoje algumas ideias de customização de material escolar Com a diferença que dessa vez eu também estou estudando E esses vão ser os materiais que eu vou usar no meu semestre na faculdade E eu estou muito feliz porque nas customizações de hoje eu realmente consegui trazer o meu estilo e a minha essência E eu espero que você goste Meu primeiro item vai ser uma customização de lápis E o meu tema vão ser cogumelos Primeiro porque é muito fácil E segundo porque eu amo cogumelos, gente, sério Eu vou usar biscuit, eu paguei 5 reais nesse biscuit Aí na parte onde eu vou encaixar eu faço vários cisquinhos com estilete Toma cuidado pra não se machucar, tá bom? E isso vai ajudar a fixação pra ele não soltar depois E aí eu fiz uma massinha esticada e fui enrolando ali em volta Música Depois eu amassei um pouquinho com a mão girandinha Já vim com uma faca dessa vez e puxei alguns ganchinhos Fiz uma bolinha com a mão Dou uma achatadinha nela E encaixei ali em cima E fiz todo um ajuste ali na palma da minha mão E foi muito rápido Sério, eu amei E não ficou tão pesado Vou deixar secando ali Enquanto isso vamos pro próximo item Música Ano passado quando eu estava fazendo inglês na Influx Eles me deram esse caderninho aí Que é muito legal E perdão Influx, mas eu vou customizar esse caderno pro novo ano Porque eu acabei quase não usando Fiquei com dózinha E o mais legal é que ele é tipo um smart caderno Então você consegue remover algumas partes dele como se fosse um fichário Então eu consegui tirar facilmente a capa Primeiro eu faço uma marcação ali Uma pequena setinha na parte de dentro Mostrando qual que é a parte de cima e a de baixo do meu caderno Eu já cometi esse erro várias vezes de decorar de ponta cabeça E tô tentando evitar nesse vídeo né Tentando Peguei uma folha preta Marquei ali com lápis E cortei no tamanho certinho Pra colar tudo Hoje eu vou basicamente usar cola em bastão Eu achei que ela fixou muito bem Colou certinho Então pra que dificultar né Mas eu também passo cola Sem economizar Bastante cola Estico bem Ficou bonitinho E aí eu peguei um papel azul clarinho Esse é um papel camurça Porque tava mais barato na papelaria Então peguei ele mesmo Vai dar certinho pro efeito que eu queria E eu vou colocar só na parte de cima E aí eu vou pegar uma revista Que a Ju me liberou de fazer recortes com ela E eu vou arrancar uma página que tem escrita Mas aí eu fui rasgando mesmo Eu quero que fique esse efeito de rasgadinho Meio que diagonal pra cima A parte de baixo eu cortei com uma tesoura Passei cola E colei Ficou desse jeitinho aí O excesso eu vou tirando depois sabe Primeiro eu vou fazer um risco bem no centro Depois Um outro risco horizontal Na parte que eu quero que vá o colorido Que eu vou fazer no próximo E eu puxo uma setinha pra cada lado Eu tenho cinco cores que eu vou colocar nesse meu arco-íris Então eu faço primeiro uma marcação Pra que todos os espaços tenham o mesmo tamanho E venho puxando linhas pra marcar Onde eu tenho que colocar cada uma das partes E vou colando um por um Depois eu tiro o excesso E aí eu venho com uma folha de caderno normal Dobro no meio Encaixo no centro ali E faço um coração E aí eu recorto com ele dobradinho E na hora que eu abro o coração tá completo Do tamanho que eu preciso E simétrico Então eu pego esse molde E transfiro pra um papel desses dourados Papel metalizado Eu acho que é o nome Recorto e colo ali meu coração E aí em casa eu tinha Eu tinha até me planejado de fazer com glitter e cola mesmo Mas aí eu encontrei esse EVA com glitter já pronto E falei, é isso Recortei o EVA de coração E aí eu queria fazer um recorte com meu nome ali na parte de cima Mas eu não sabia Eu não tinha parado pra pensar Em como é difícil conseguir um K, né gente Eu não encontrei nenhum K de título Então o K ficou super pequenininho Mas tudo bem, eu gostei Terminei de colar meu coração Na parte preta Eu primeiro marquei com lápis ali Uns sinaizinhos de mais E aí com uma caneta em gel branco Eu fui completando essas estrelinhas Eu acho mais fácil de fazer assim Depois eu acrescentei algumas bolinhas Porque esse não é um caderno minimalista Nem um pouquinho Eu acho que eu não sou uma pessoa minimalista Então é isso, né Aceitar que dói menos Dentro do meu coração eu quero colocar um olho Que foi o início da minha ideia Então eu peguei esse papel preto Que eu usei pra encapar E também o EVA branco Pra ser a parte branca do olho E fui fazendo o desenho desse jeito aí Pra ele ter cílios pra cima Depois eu só recortei Deixei ele grosso o suficiente Pra eu conseguir cortar tranquilo Sem ele ficar soltando depois Passei cola, colei no centro Encaixei a parte branca Depois encaixei a bolinha do olho E agora sim Parece que não tava tão completo antes disso Mas como eu não sou minimalista mesmo Eu planejei colocar algumas nuvenzinhas Ali na parte azul Sim, pra mim tava me dando gastura Aquele espaço vazio Eu já tinha planejado colocar as nuvenzinhas Depois fiquei Será que é muita coisa? Depois eu fiquei Né E foi assim que ficou a capa do meu caderno Eu amei Foi exatamente como eu planejei Quer ver o meu planejamento? Quando eu pensei em fazer um material escolar Já me veio a cabeça e o coração Com o olho dentro Que eu gosto Aparece no meu Pinterest Eu pensei, vou fazer isso Então eu entrei no Pinterest E pesquisei coração com o olho E fui vendo o que aparecia embaixo Tirei vários prints de referências De padrões que eu gostei Mas quando a gente procura muito a referência A gente pode acabar ficando meio travado Nas ideias dos outros E isso embaralha a nossa cabeça Então eu soltei E fui viver a minha vida E deixei reagindo ali Aí no dia seguinte Uns dois dias depois Eu tava deitada na cama E eu levantei com tudo Peguei meu iPad E a Ju O que você tá fazendo? Eu falei, eu vou fazer o desenho Porque me veio na cabeça O caderno E eu vou desenhar um rascunhão aqui Antes que eu esqueça Realmente, rabisco, gente Rabisco, tipo assim Pra ir rápido, sabe? E é muito legal Quando isso acontece Que você faz um rascunho E vê que o resultado Fica legal No caso Eu achei que ficou até melhor Do que eu esperava Como ainda sobrou muita massa De biscuit Eu resolvi utilizar Pra fazer alguns marcateços Eu encontrei essas fitas Que chegou em alguns recebidos E sempre que quando chega Esses materiais nos recebidos Eu fico mais feliz com isso Do que com o que vem dentro Às vezes E eu sempre guardo Então eu encontrei essas fitas aqui E pensei Hum... Minha primeira dúvida Era como que eu ia fazer Pra que ela não ficasse desfiando Na ponta Então eu resolvi Encaixar uma ponta na outra E colocar ela dentro da bolinha E eu não me preocupo Eu quero deixar bem claro Que eu tô fazendo isso daí Sem ter o menor planejamento Eu tô tipo assim Ah, eu tenho massinha aqui Estou com vontade de amassar ela Então eu vou fazer Então a segunda Eu resolvi fazer tipo Uma bolachinha E aí a Ju perguntou E o que que vai ser isso? Eu pensei Não sei Olha, uma medalhinha Depois que secar Eu penso E quando eu olhei Eu preferi bolinha mesmo Então no amarelo Eu fiz bolinha de novo E aí o último Eu pensei Vou usar, né? Vou me arriscar Então eu vou fazer um ursinho Aí eu peguei Três bolinhas pequenas E encaixei a primeira ali Que era pra ser o focinho A Ju falou assim Ai que coisa mais linda Esse é o porco Eu falei Não é um porco É um ursinho Aí eu botei as orelhas E aí, gente Ficou muito um porco Não vou nem teimar E enquanto ele seca Vamos pintar os cogumelos Eu vou usar as tintas Que eu tenho em casa Nesse vídeo Tá sendo isso E quando a gente fala Em usar as tintas Que a gente tem em casa Significa que elas têm variedades Algumas vão ser melhores Que as outras Por exemplo A branca que eu tô usando aqui É tinta guache Então ficou, ó Uma bosta Aí essa azulzinha Que eu vou usar Nesse aqui Ela já é tinta De tecido Então ficou Mais ou menos Mais ou menos E aí eu queria fazer Esse mais psicodélico Assim, sabe? Queria fazer umas listrinhas Uns negócios assim Meio de estoque e tal E aí eu Peguei umas corzinhas E fui puxando Olha Eu já fiz coisas melhores Eu confesso assim, sabe? Me faltou Pincel específico Pior é que eu sei Que eu tenho ele Mas eu não consigo Encontrar pra esse vídeo Mas tudo bem Esse ano eu tô me treinando Pra ter menos Perfeccionismo na minha vida Sério Parece que é uma coisa Boa o perfeccionismo Mas ele já me travou De fazer muita coisa Que eu queria na minha vida E assim Se quer um negócio Perfeito A gente vai lá E compra De alguém que sabe Fazer profissionalmente Ou a gente compra pronto O lance de pegar E customizar o material Em casa Além de ter uma coisa Legal e personalizada É a diversão De fazer, sabe? E o perfeccionismo Ele acaba tirando Um pouco essa parte De se divertir, sabe? De não ficar tão perfeito mesmo E é isso aí Então tá O segundo cogumelo Eu pintei de rosa Ficou um rosa Meio metálico Porque também era o quê? Era o que eu tinha E aí nele Eu resolvi fazer umas florzinhas Primeiro eu fiz uma florzinha E pensei Hum Ficou muito pequena Aí eu peguei a borrachinha Da ponta do lápis E pensei Meu Deus do céu Ficou muito grande E não gostei do formato também Mas beleza Todo o discurso Que eu dei Esse aperfeccionismo Era pra chegar Nesse momento E me justificar Porque essas florzinhas Ficaram muito feias E aí eu falo Foi tudo de propósito Então eu fui fazendo Florzinha, florzinha Pensando Meu Deus E aí até que eu gostei Da última Ficou, ficou show Aí o que eu fui fazer? Eu falei Azul Peguei um azul ali E fiz umas bolinhas no meio E aí pronto E aí eu pensei Ainda bem que eu fiz as florzinhas No cogumelo Que já tinha sido Que eu menos tinha gostado mesmo Porque, né Ficou muito feio Eu admito Tipo Não, achei que ficou muito feio Eu só achei que não ficou bonito Mas tudo bem Porque o melhor ficou para o final, né E o melhor vai ser o básico Quando dizem assim Menos é mais Né O clássico nunca erra É sobre isso Porque daí O vermelho Eu pintei a axizinha de branco E aí eu usei uma tinta Que é tinta pra PVA E ela ficou muito linda Foi tipo a melhor Assim Ficou lindo demais Claro que daí Depois eu tive que usar A tinta guache Para fazer bolinhas brancas Que não ficaram tão perfeitas assim Mas eu amei Olha isso, gente Aí eu fiz com a ponta do lápis Algumas bolinhas E com o pincel Eu fui dando um acabamento Aí com a pontinha do pincel Eu fiz outras bolinhas pequenas E eu achei que ficou muito bonitinho O meu preferido Sério No final de tudo Eu peguei um verniz Para deixar ele bem brilhantinho E bonitinho Parecendo uma cerâmica Usei verniz pra vitral Que não é o ideal Assim Mas atrás dele dizia Que podia usar em vários materiais Que era o que eu tinha E foram assim que ficaram Os meus cogumelos Eu amei Vou usar todos Só que eu vou usar mais o vermelho Vocês acharam mesmo Que eu não ia rebolar A minha raba hoje? Já que a Kim resolveu Fazer uma versão de caderno Pra ela Eu resolvi fazer a minha versão Com colagem É, gente Eu comecei ali Pegando essa colagem Que já tinha numa revista Já tava pronta, basicamente Mas daí eu resolvi Recortar ela E tentar encaixar o rosto Em outra coisa Eu tinha algumas revistas Aqui em casa E eu fui procurando coisas Que poderiam encaixar Eu também vi o Hairstyles Resolvi pegar o Beloved Ali embaixo Só que eu só peguei o Love Esse negocinho Que eu usei pra cortar Se chama estilete de precisão Eu acho Talvez não seja esse nome Mas eu espero que sim Recortei um anel Que deve custar O olho da cara Recortei essa moça Que deve ser uma pessoa Muito importante E uns dias atrás Eu passei num bazar Aqui perto de casa Porque eu sou uma louca consumista E encontrei uns livros Lá por 5 reais Inclusive esse aí Encyclopédia Brasil De 1990 Se não me engano Ó, 1973 E aí eles tinham Umas imagens muito doidas Tinha uma parte Que ele falava Sobre a infância Sobre a adolescência Uma coisa muito doida Então eu cortei ali Uma televisão antiga Que eu achei da hora Conceitual E me te vi Peguei esse Le Petit Journal Um exemplo de mão de médico Na mandíbula Achei que ia ficar Ia ficar diferente E aí no meio desse rolê Encontrei isso aí também Ficou tipo Um cérebro O olho Saindo da cabeça Da mina Vocês vão ver Aqui é Vão montar um quebra-cabeça Muito doido Que ninguém vai entender nada Mas no final Vai ficar bonito Vão falar Nossa, que conceitual você Ai, que garota Pinterest Hum, quero ser igual você Clean girl Sei lá Tô falando um monte de coisa aleatória Mas eu acho que é isso aí Então eu peguei ali A primeira imagem Pra ser o fundo Le Petit Journal E comecei a montar em cima Gente, foi uma doideira Nada se encaixava Eu usei uma cola bastão Pra juntar as coisas ali E, gente Eu gosto muito de fazer isso Inclusive eu entrei num clube De colagem Na faculdade Mas eu não fui em nenhuma aula Me arrependo profundamente Porque o professor era bem legal Gente, esse foi o resultado final do caderno Espero que vocês tenham gostado Eu achei bem conceitual Bem vintage E é isso, gente Pirem muito Agora eu passo O microfone Para a minha correspondente Kim Rosacuca Cadê você? Gente, a Ju arrasa Nas colagens, né? Meu Deus Eu sou apaixonada Dessa mulher Vocês sabem Então tá Vamos pintar As bolinhas Dos marcateços, né? Eu vou começar aqui Primeiro Pintando eles Cada um de uma cor Sem nenhum planejamento Só pensando Ah, combina com a cor da fitinha Então primeiro eu pintei Num azul claro Ficou tipo azul claro e amarelo A Ju foi me dando consultoria Aí o rosa Que era bem neon Eu pintei com um amarelo Bem neon também O azul eu resolvi pintar Com laranja É, ficou bom E aí o que eu pintei de amarelo Eu já pensei Ah, cara Já tá parecendo uma medalhinha mesmo Então eu vou fazer um Um De primeiro lugar Uhul E aí sem pincel Só com boleador Eu fui fazendo o que dava, né? Fiz o primeiro ali Fiz os risquinhos Fiz umas estrelinhas E eu achei que ficou Bonitinho Ficou fofinho Aí o laranja A Ju falou assim Ai, nossa Com azul Parece uma bola de basquete Vamos fazer uma bola de basquete E eu falei assim Nossa, que coisa aleatória Vamos Se eu tivesse com aquele pincel Sabe? Que usa pra fazer decoração de unha Que ele é comprido e fina Ia ficar incrível Mas com o boleador Eu já sabia que não ia dar certo Mas eu faz o que? Mas aí eu fui perseverante E falei Eu vou tentar mesmo assim E fui indo Fui tipo pensando Que tragédia é essa? Mas eu fui continuando Até que chegou um ponto E eu falei assim Mano, eu não quero mais fazer isso Não, não, não Eu vou largar a mão Vou largar a mão Então eu fui pro azul E aí eu resolvi fazer uma carinha nele, né? E a carinha que eu fiz Foi basicamente A minha cara nesse momento Pensando Cara, que tragédia Eu vou fingir Que eu nunca fiz Marca-texto nenhum Nesse vídeo É isso Você me diz assim Mas não Eu vou deixar aqui Pra vocês verem E poderem rir da minha cara Porque ele ficou um negócio Meio Alan do Gumball, sabe? Mas pelo estado de espírito deles Eu achei que ficou mais Pros mísics do Rick and Morty Existência e Spen Mas como a gente não desiste A Ju, ela pegou uma canetinha E desenhou uma abóbora Uma cabeça de abóbora Então ficou metade cabeça da abóbora Metade bola de basquete Aí eu peguei E só dei um acabamentinho ali Com a tinta Porque não pegou direito a caneta E... É, os dois lados Ficaram meio Chernobyl Mas tudo bem Novamente deixei o melhor Para o final Que é o porquinho Que eu pintei com o mesmo Rosinha cintilante Então ficou um porquinho Bem brilhoso E aí como eu só precisava De boleador Ficou tudo lindo Porque daí eu fiz os olhinhos ali E aí fiz uma bolinha Bem pequenininha no focinho E aí a Ju falou assim Ai, por que você não faz um W Ao contrário na orelha dele? E eu pensei Um M? E aí eu fiz o primeiro E pensei Não gostei Aí a gente pensou Vamos deixar só com o mesmo E a gente fala que é um piercing Então é um piercing, gente E é claro que eu não vou deixar De customizar a parte de trás Também do meu caderno Só que dessa vez Eu tô com muito menos paciência Pra fazer, né? Então eu só peguei ali Coloquei a parte preta E fui colando as mesmas cores Que eu usei na frente ali Sem ordem Sem marcação Sem nada Aí eu tinha achado Bonita essa boquinha Então eu coloquei Fiz algumas estrelinhas Ali também na parte de cima E aí tinha sobrado Uma nuvenzinha Da parte da frente E eu colei ali E eu tô amando Tava muito bom A minha cara de feliz E aí Eu tirei o excesso E aí Sabe o que aconteceu? Esqueci de marcar A parte de cima Do diacho Da capa de trás E o que aconteceu? Quando eu fui encaixar No caderno Ficou de ponta cabeça Mas É isso É sobre isso Quem sabe na próxima Eu acerto E chegamos ao fim De mais um vídeo E aí Gostou? Dá o like aqui embaixo Se você gostou Pra eu saber E trazer mais vídeos como esse E também assim Você me ajuda A levar esse vídeo Pra mais pessoas E comenta aqui embaixo Qual foi a sua ideia Preferida de hoje Eu sei que é muito difícil Reproduzir 100% O que eu trago aqui Cada um tem a sua realidade E sabe os materiais Que tem à disposição Mas eu espero que Essas dicas e ideias Possam te ajudar A trazer a criatividade Pra fora Porque a energia boa Que dá De pegar algo Que tava na sua cabeça E transformar Em algo material Não tem preço É isso gente Um beijo E até a próxima E até a próxima